E aí, migas! Ai, menina, que felicidade! Hoje a gente tem rotina completona só com bioestratos. E se foi você que pediu muito essa linha aqui no canal, já aproveita e deixa aquela surra de like aqui e só bora! Vamos testar a linha Cachos e Crespos da Bioestratos. Gente, eu nunca testei nada da Bioestratos, nunca usei nada, nada, zero. Então aí eu fico com o pezinho atrás, né? Nunca tinha usado. Mas como eu vi que era uma linha que vocês gostavam muito, vocês pediram muito pra estar aqui no canal, eu trouxe. Ó, que linda! E aí eu preciso falar que eu já senti uma impressão positiva só de ver a embalagem do produto. Eles colocam várias informações na embalagem que outras marcas não colocam. Ele traz aqui também, ó, a informação de que é vegano, que tem o pH do produto. Quase nenhuma marca põe o pH do produto na embalagem, é uma coisa que é muito importante. E que, na minha opinião, todas deveriam dar essa informação pro consumidor, afinal, é o seu cabelo e você não sabe o que você tá usando nele, né? Então todas as informações estarem bem claras é algo que tem valorizado bastante. E aí essa linha é liberada na parada low pool, como diz aqui na própria embalagem. Para a low pool ela não vai servir porque ela tem alguns silicones e tal, mas para a low pool ela é super certo, tá? O shampoo não tem sulfato, coisa boa, né? O agente de limpeza que tem no shampoo é o cocamidopropil, que é um agente de limpeza mais leve, né? A gente gosta bastante. E aí bora lá, né? A linha toda é de abissínia e rícino, né? É uma linha mais hidratante. O óleo de rícino é um agente bastante hidratante e ajuda também no crescimento capilar, né? Como a gente tem visto vários artigos sobre. E agora bora para as considerações gerais do shampoo. Apliquei o shampoo no cabelo, ele é do tipo de shampoo mais perolado, ele é bem perolado, bem espesso. Que é uma coisa que eu gosto no shampoo, mas é mais pela experiência mesmo. E uma coisa que eu achei muito curiosa, porém gostei. Embora seja liberado para low pool, ele faz uma espuminha muito boa para quem gosta de espuma. Olha aí, é uma felicidade. Apesar de fazer essa espuminha, que eu já disse aqui várias vezes, e vou repetir que a espuma não tem nada a ver com o poder de limpeza do produto, tá? Apesar de fazer essa espuminha bem boa, ele é um shampoo bem hidratante. Você vê que ele limpa o cabelo, mas não deixa aquela limpeza que o cabelo sai gringando, sabe? É uma limpeza bem hidratante e é o que a gente espera mesmo de um shampoo sem sulfato, né? Que seja mais hidratante. Show de bola! Primeira impressão desse shampoo foi muito boa. E o pH 7 dele é um pH muito bom. Ele é mais baixo do que a maioria dos shampoos que tem aí no mercado, né? Então é legal porque não agride tanto o cabelo e vai deixar o seu cabelo com um brilho melhor também. Gostei muito do shampoo. Inclusive, o cheirinho da linha toda é um cheirinho muito agradável. Me lembra a baunilha, na verdade. Um cheiro docinho que eu, assim, particularmente gosto bastante. Eu comprei os produtos pelo site da BioStratis mesmo. E lá no site, o shampoo estava R$27,90. Estou com a cola aqui, estou. E ele vem nessa embalagem de 250ml, que é a embalagem da maioria dos shampoos mesmo, assim, normal. A linha Cachos e Crespos também tem máscara de hidratação, que é essa aqui, ó. Ela vem em duas versões, né? Uma embalagem pequenininha, que é pra você meio que testar, né? Essa de 250ml e tem a embalagem maior também. Se você gosta da máscara, você já compra a maior mesmo. Essa embalagem de 250ml custou R$25,90 pelo site da BioStratis. E ela também é liberadona pra low-boot. O pH dela é de 4. E aqui atrás a gente tem mais informações sobre a máscara. Ela fala que é uma máscara hidronutritiva. Serve pra cabelos crespos e cacheados. Tem as recomendações de uso também. E ele fala que promove uma reparação profunda, né? É uma máscara que tem mais óleo na composição. Eles não falam quais são os óleos explicitamente. Eles só falam dos ativos principais, né? Que é a vissinha e rícino. Mesmo cheirinho da linha. E é uma máscara super consistente também. Medo de cair, né, menina? Ó, não, mas não cai não. Ela é bem, bem consistente. A quantidade que eu uso de máscara no cabelo é de duas colheres de sopa, olha. Eu já tenho até um medidorzinho, que é pra mostrar pra vocês a quantidade que leva no meu cabelo. E assim, você vai falar... Minas, às vezes você tá passando produto demais, desperdiçando demais. O cabelo não precisa ficar ensopado de produto. Ele precisa só ter produto em todos os fios. Então, às vezes, você tá aí dispersando dinheiro e não sabe, tá? Então, vê realmente de quanto seu cabelo precisa pra poder ficar todo embanhado em produto e não patinando em produto. Tem que falar duas colheres de sopa. É o que eu uso geralmente. Vamos ver se vai render pra passar em todo esse cabelo também. Já passei o shampoo, como vocês sabem, da ordem certinha dos produtos. Agora, vamos direto pra máscara. Depois vem o condicionador, como vocês já sabem, vocês são jujúvas o quê? Veteranas desse canal, você já sabe como funciona. Se você ainda tá se sentindo aí meio perdida, você tem que maratonar a playlist e começa por aqui, tá? Vai lá, depois a gente conversa. A máscara é bem, bem consistentezinha e diz pra aplicar nos cabelos úmidos. Eu nem coloquei o cabelo na toalha, ele tá meio úmidozinho. Tá vendo que eu apliquei um nadinha de produto e toda a mecha já tá enluvada. O cabelo não precisa ficar branco pra máscara fazer efeito, gente. Por favor, para aí de dispensar produto. Aqui, duas colheres de sopa, o cabelo todo. Eu diria que tem produto sobrando aqui. Se vocês premerem, ainda sai, ó. Claro que se o cabelo for muito maior do que o meu, se você tiver muito mais cabelo que eu... Você vai precisar de um pouquinho mais, tá? Mas dá uma conferida aí se você não tá passando produtos mais. Porque eu confesso que eu passava muito produto. Você, meu Deus, quanto mais melhor na cabelo que você passar mais máscara. Eu tenho certeza que você pensa assim também, tá? E agora eu vou prender o cabelo agora aqui no coquezinho embaixo, ó. Pra não escorrer produto pra raiz de cabelo. Toquinha pra dar uma aquecida no cabelo também. E eu vou esperar aqui um tempinho pra essa máscara agir nesse cabelo. E já volto. Aguenta aí! Quanto isso, o que você tá comendo? Mostra ainda que eu vou lá no meu Instagram. Seguindo, minha. Todo dia eu tô lá nos stories, acredita? Bora! Dou várias diquinhas no feed também. Você tá perdendo. Corre lá! Música 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 Tô de volta. Deixei a máscara agir aqui no cabelo alguns minutinhos. E eu lavei o cabelo com o condicionador. Também achei que o condicionador é bastante emoliente. Condicionador também é liberado pra loucura, né? Naquele mesmo esquema da linha toda. PH de 4. É isso, né? Ele é um condicionador de consistência média. Ele é meio aquoso, mas não chega a ser tão aquoso quanto o da Scala. Ele é o meio termo ali, tá? Ele é bem emoliente, mas não senti uma super mega nutrição. A máscara também foi esse esquema. Eu senti que o cabelo tá bem macio, sabe? Mas não... Não posso falar. Deixa eu finalizar que aí eu vou dizer se realmente eu achei nutritivo ou não. Mas não toque assim, ele não tá carregado de óleo. Não pareceu ser tão nutritivo. Apesar de que o cabelo ficou bem, bem macio assim que eu lavei, né? Deu pra sentir ali na hora que eu tirei e tudo mais. Agora bora para o creme de pentear da linha. Que se chama finalizador cachos e crespos. Tem 4 de PH também. Ele fala que a linha toda é dermatologicamente testada. Isso é muito bom, né? Diz aqui sem enxágua e vegano. Ah, olha só que bom. Tem filtro solar, termoprotetor. Ou seja, ele serve como um protetor térmico também. Não, não é a mesma coisa. Protetor térmico é diferente de protetor solar. Às vezes a gente confunde, mas não é a mesma coisa, tá? Proteção solar é uma coisa. Proteção térmica é outra. E é isso. Fala para aplicar nos cabelos úmidos ao longo dos filos, principalmente na região mais danificada. Não enxágue e pentei normalmente. Então vamos lá seguir o baile e fazer a nossa finalização descomplicada. Que eu já vou deixar o quê? O link aqui pra você. Olha, menina. Não tinha pegado. Ele é bem consistente. É um creme bem, bem, bem consistente. Fácil de espalhar também, ó. Ele é consistente, porém é fácil. Vou aplicar um pouquinho mais. Ó, mais uma quantidade de vinho aqui pra essa mecha. Eu sempre divido o cabelo em 5 mechas. Então vai essa quantidade de produto para todas as 5 mechas. Mentira. É mentira. A mecha de trás, que é a mecha mais porosa, geralmente eu passo mais produto. Por conta do cabelo ser mais poroso, ele não define tão bem. Então eu sempre acabo passando mais produto nessa mecha. Nas outras, mesma coisa. Apliquei uma quantidadezinha daquela de creme. Daí senti o quê? Senti que as pontinhas estão praticamente sem creme, né? Então vou pegar mais uma quantidadezinha aqui. E pra cada mecha. Acho que essa vai ser a quantidade padrão mesmo pra cada mecha. Pelo toque não parece que ele é um creme que tem gelatina na composição, sabe? Quando você pega num ativador de cachos, por exemplo, tem um toque mais gelatinoso, que escorrega mais. Geralmente esses deixam o cabelo mais definido. Esse aqui não tem esse toque, mas pelos ingredientes eu espero assim. Quando eu vejo uma linha que tem óleo de rícino e tal. Eu espero que seja mais nutritivo, que deixe o cabelo mais definido. Que o óleo acaba deixando o cabelo mais definido mesmo e mais brilhoso. Então é isso que eu tô esperando desse creme hoje. O que eu tô sentindo agora? Eu tô sentindo que nas pontinhas do cabelo precisaria um pouquinho mais creme, sabe? Eu vou ficar aqui uma quantidadezinha bem pequena. Meio que já tá seca e não tá definido, sabe? Vou secar esse cabelo e você senta aí e me espera que eu já volto. Olha, vocês não estão entendendo o negócio do brilho desse cabelo. Tá ansiosa, né? Bora lá. 3, 2, 1... Esse creme é muito nutritivo. Sério, eu não tava sentindo o toque de óleo no creme. Aí eu falei, gente, deve ser que esse creme nem óleo tem, né? Mas me surpreendeu bastante porque ele é bem, bem nutritivo. Eu passei só creme e aqui ó, nessa partezinha de trás do cabelo, definiu super bem. Geralmente eu sempre tenho que passar óleo aqui, óleo de coco, sabe? No comprimento do cabelo. Só que tiveram algumas partezinhas que não definido também. Mas pra quem passou só creme, não usou óleo nem gelatina, eu achei que o resultado foi bem incrível. Fora que o cabelo tá num brilho sensacional. O cabelo ficou tão brilhoso que parece que eu fiz a finalização com óleo de coco, sabe? Ficou exatamente igual quando eu faço a finalização misturando óleo e creme. Ficou bem definido até as pontinhas e o brilho ficou, assim, sensacional mesmo. Pode ser que a máscara tenha ajudado também, né? Quando você faz a hidratação e depois faz a finalização, o cabelo já dá mais um glow. E o resultado ficou tão sensacional que eu tô assim, por quê, meu Deus? Porque eu não usei antes. Eu nunca tinha usado nada na marca e tinha um preconceito, menina. E o negócio ficou muito bom. Finalizei o meu cabelo com difusor, tá? Pra as meninas que perguntam, eu sempre acabo finalizando com secador porque não tenho paciência de deixar secar. E como eu gosto de mais volume também, aí eu já seco com difusor. Porque deixar secar ele, naturalmente, ele vai ficar mais murchinho. E eu prefiro ele mais com volumão. Eu já dei até o spoiler do que eu achei, né? Da linha inteira, droga. Mas é isso. A emoção foi muito grande, mas eu gostei bastante do resultado final. Gostei bastante do condicionador e shampoo. Achei que a BioStratis acertou muito na formação dos produtos porque o resultado foi bem, bem incrível. Vamos lá pras minhas considerações do creme de pentear. Achei que o creme é nutritivo, ele é bem nutritivo. Você sente um pouco de óleo transferindo, assim, pra mão. Então é tomar cuidado pra você não pesar muito produto no cabelo que pode ser que o seu cabelo vai ficar pesado mesmo. Vai ficar transferindo produto, vai ficar um negócio desagradável. Principalmente se você tem um cacho mais aberto do que o meu, tá? Se o seu cabelo for mais ondulado, não aplica tanto produto assim. Faz um teste antes pra você ver. Se o seu cabelo é crespo, eu tenho, assim, 99% de certeza que você vai amar esse creme porque ele é mega nutritivo, um dos mais nutritivos que eu tenho experimentado aqui, tá? Essa é uma Jujuba muito feliz e contente por ter achado mais uma linha top pra caixadas. Vocês estão aceitando muito nas sugestões, então se tiver mais linhas maravilhosas que realmente valham a pena, já deixa aqui nos comentários porque eu quero conhecer cada vez mais produtos incríveis e vocês estão arrasando muito aí nas sugestões também. Você já experimentou esse creme? Gostou ou não gostou? Me conta aqui embaixo nos comentários. E não esquece de achar qual o seu tipo de cabelo também pra gente saber se funcionou ou se não funcionou. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Um beijão, até a próxima e tchau!